Fiquei na cidade ficar 15 dias lá e acompanhei isso um pouco, conhecendo um pouco a realidade. Então a fala do presidente e o Brasil tem essa tradição de um país pacífico, um país articulado, da paz. E essa fala do presidente é totalmente contrária a tudo que o Brasil fez, pelo menos nos últimos anos, com relação a isso. Inclusive a própria criação do Estado de Israel, o Brasil teve uma participação importante nesse processo. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês dos direitos humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras. Presidente, eu não poderia deixar de manifestar aqui sobre os últimos acontecimentos ocorridos aqui no nosso país. Primeiro, a questão da segurança pública. Aqui o nosso senador Flávio Dino, futuro ministro do STF, que é uma grande preocupação nossa, né, a segurança pública no país. Evidente que agora se agrava ainda mais quando você tem uma prisão de segurança máxima, né, sem o preparo ou as condições necessárias para realmente impedir, né, a saída dos presos, como aconteceu agora no Rio Grande do Norte, demonstrando uma falta completa de planejamento, de manutenção e talvez até de interesse mesmo em manter a nossa segurança pública, o que passar para o cidadão, a confiança, porque segurança é um estado realmente de confiança. E nós estamos perdendo isso, a população está perdendo a confiança na segurança pública como segurança do cidadão, né, o que o governo teria que garantir, o básico, é educação, saúde e segurança. E a gente vê as pessoas ficando em casa com medo de sair nas ruas, com medo do que está acontecendo ainda mais com essa posição que a gente nota de relativizar a questão da segurança. Principalmente quando o presidente fala, ah, é só um celular, né, mas é nas pequenas coisas que você realmente pode avaliar, né, essa questão da confiança. Então, é triste ver realmente um presídio de segurança máxima acontecer o que aconteceu. Evidente que não tem, é impossível esses bandidos que a gente viu, as imagens, destruir a cela, abrir um buraco numa prisão de segurança máxima e ninguém notar isso, né, tirar a ferragem, fazer barulho, porque é impossível você fazer um buraco daquele tamanho sem realmente qualquer barulho. Então, a visita, a olho nu, né, dá para você ver realmente o movimento. Então, tem que ser apurado mesmo para a gente ver quem está envolvido, né, com relação a isso. Com relação ao, a essa relativizar o furto, os pequenos furtos, isso tem causado realmente uma preocupação ainda maior. Mas espero que a gente consiga melhorar as condições, né, de segurança no país, que é um serviço público de primeira necessidade, que seja os empresários, seja o cidadão comum, precisa disso, né, dessa confiança no governo, na segurança pública, seja federal, seja estadual. E, lamentavelmente, a gente não vê essa segurança funcionando, muitas vezes por falta de efetivo, muitas vezes por falta de tecnologia, de investimento e, muitas vezes por falta mesmo de planejamento. Outro assunto, presidente, que a gente também não poderia deixar de falar aqui foi realmente a fala inoportuna e que eu tenho certeza que não representa a fala do povo brasileiro, a fala do presidente com relação à comparação, né, do Estado de Israel com a situação do Holocausto. Lamento muito, eu tive, inclusive, em Israel, ainda no governo Dilma, quando o primeiro-ministro indicou um embaixador para cá, para o Brasil, e a presidente não admitiu, não concordou com o nome apresentado pelo primeiro-ministro. Então, tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a realidade, ficamos lá 15 dias, estive lá com alguns senadores, alguns deputados, e a gente vê realmente a questão dos terroristas, como é que eles agem, como o Hamas age realmente na faixa de Gaza. Eles ocupam os espaços em creches, em hospitais, exatamente, e aí atacam. E, evidentemente, quando há a contrapartida disso, aí acaba afetando realmente creches de hospitais. Muitas vezes é o anteparo que eles usam exatamente para tentar denegrir, ou talvez impedir que Israel faça realmente o contra-ataque. Então, eles mesmos usam isso, eu vi isso, né, tive a oportunidade de ficar 15 dias lá, e acompanhei isso um pouco, conhecendo um pouco a realidade. Então, a fala do presidente, e o Brasil tem essa tradição, né, de país pacífico, país articulado, da paz, e essa fala do presidente é totalmente contrária a tudo que o Brasil fez, pelo menos nos últimos anos, com relação a isso. Inclusive, a própria criação do Estado de Israel, o Brasil teve uma participação importante nesse processo. Então, é muito ruim, né, quando se fala de improviso, e muitas vezes fala aquilo que não é realmente o pensamento maior da população brasileira. Eu acho que nós já temos problemas demais para enfrentarmos aqui no país e não ficarmos aí criando mais problemas ou até indisposição com outros países. E muitas vezes falando de temas e que outros assuntos importantes sequer se fala. Então, demonstra claramente que o país tem uma posição e dá a entender realmente que tudo que é contra os Estados Unidos, o Brasil apoia. É o que a gente percebe claramente com as posições que o governo vem tomando. Bem, estamos voltando ao carnaval desse país, né, como sempre foi falado, né, tudo começa depois do carnaval. Nós temos aí uma pauta imensa para ser trabalhada aqui no Congresso, espero que a gente possa avançar nesses temas importantes. Eu espero que a gente possa aqui, de fato, retomar as discussões da implementação do novo ensino médio, que o governo, quando assumiu imediatamente, já propôs uma mudança sem sequer implantar aquilo que estava planejado, porque o novo ensino médio teve o privilégio de presidir a comissão. E agora que seria para ser implantado, porque é uma atribuição do governo estadual, o governo fala numa nova mudança do novo ensino médio. E a gente percebe claramente em todos os lugares desse país, né, que os nossos jovens não estão sendo preparados para o mercado de trabalho. As empresas, todas elas, de todos os ramos, de todas as atividades, sentem a necessidade de qualificação profissional. É incrível como o Brasil ainda não alcançou um percentual razoável em termos de formação do ensino médio, de cursos de capacitação profissional. Nós chegamos a 10%. Os países hoje desenvolvidos estão na faixa de 50%, 60% dos jovens fazem curso técnico. Agora, um curso técnico compatível com aquilo que o mercado está precisando. Não adianta, como muitos fazem aqui, formam mão de obra que o mercado não está precisando. E aí ficam os jovens também, mesmo fazendo um curso superior, que a maioria, a maioria não, apenas 18% dos nossos jovens conseguem entrar na universidade, né, no curso superior. Mas mesmo assim, o governo continua financiando muitos cursos que não têm, não é, a necessidade, vamos dizer assim, que o mercado exige. O mercado exige. O mercado exige. O mercado exige. Obrigado.